Fala galera gamer, beleza? Lembrando chegando na área com mais um vídeo, você está aqui no canal Games4Kids, seja muito bem-vindo! Bom galera, Kingdom Hearts 3 é um verdadeiro fenômeno da Square Enix, está batendo todos os recordes de vendas, em primeiro lugar na Europa, em primeiro lugar nos Estados Unidos, é um verdadeiro fenômeno galera! Vale ressaltar que a franquia já é em si muito especial, pois consegue unir o mundo de fantasia da Disney, também com o mundo de fantasia de Final Fantasy. Quer dizer, uma verdadeira sacada da Square, já lá desde o Playstation 2, que realmente conquistou uma legião de fãs no mundo todo. Pois bem galera, a partir desse enorme sucesso que Kingdom Hearts 3 vem fazendo, nós aqui do canal Games4Kids, melhor dizendo, o lendário aqui, resolveu fazer um especial com os melhores games da Disney de todos os tempos galera! E nós vamos começar falando daquele que foi o grande pontapé inicial para essa enorme franquia. Anquia de sucesso da Square Enix, galera, é lançado lá em 2002, o primeiro King do Hearts conseguiu realmente surpreender o mundo dos games. Foi uma verdadeira jogada de mestre da Square, unir o mundo de fantasia da Disney com o mundo de fantasia de Final Fantasy. A princípio, todo mundo poderia dizer, cara, isso não vai dar certo, mas realmente, foi uma bela jogada de mestre. Sim, o game deu muito certo, se tornou um dos melhores games de todos os tempos. Essa junção da Disney com o Final Fantasy conseguiu transformar o game em um verdadeiro clássico. Você quando começa a jogar Kingdom Hearts, é um verdadeiro mundo de fantasia e também de muita magia, em que o jogador é simplesmente mergulhado nesse mundo fantástico que a Square Enix conseguiu realmente criar lá em 2002. Um RPG espetacular para o Playstation 2, galera. As batalhas são extraordinárias. O enredo do game, então, galera, ele te prende do início ao fim do game. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores enredos e mais ricos que eu pude presenciar no meu finado Playstation 2. A trilha sonora é outra coisa à parte, galera, é outra coisa à parte. Agora, você imagina a trilha sonora dos filmes da Disney com uma trilha sonora épica de Final Fantasy. Não poderia dar em outra coisa, cara. Uma trilha sonora épica, maravilhosa, inesquecível, que até hoje em dia é só você ouvir a trilha sonora, você já embarca naqueles momentos maravilhosos em que você pôde jogar Kingdom Hearts no Playstation 2. Simplesmente um game épico, maravilhoso e inesquecível, galera. É, e muito bem colocado aqui para nós abrirmos esse vídeo com chave de ouro. É isso mesmo, pessoal. E dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar de um game lançado em 1993 para a geração 16-bits que causou muita controvérsia naquela época e até hoje os fãs de um e de outro idolatram os seus games. Estamos falando de Aladdin em versões para o Mega Drive e também para o Super Nintendo. Vamos relembrar aí algumas diferenças que haviam nesses dois games, galera, beleza? Primeiro, o game do Mega Drive foi produzido pela Virgem Disney, ou seja, pela própria Disney. Por isso que o game é tão fiel ao filme também lançado naquele mesmo ano. Quando você pega Aladdin do Mega Drive para jogar, realmente a jogabilidade é fantástica. A trilha sonora, composta simplesmente por Tommy Talarico, consegue transmitir tudo que o filme, toda a essência que o filme passou na época. A magia do filme da Disney, de Aladdin, ele consegue transmitir através dos seus efeitos sonoros, através da trilha sonora, através da jogabilidade também, que a Disney fez um trabalho excelente nessa versão para o Mega Drive. É por isso, galera, que muita gente da época vai dizer que a versão do Mega Drive é melhor do que a versão para o Super Nintendo, galera. Por causa do carinho que a Disney colocou nesse game, até porque era uma das suas IPs, uma das suas franquias favoritas, e o filme havia feito um sucesso extraordinário nos cinemas. Vamos agora para a versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo já foi na contramão daquilo que a Virgem fez. O game foi produzido simplesmente pela Capcom, uma das maiores empresas do mundo dos games. Então, vindo da Capcom, nós podemos esperar um game bom. E realmente, o game em si é bom. A jogabilidade é maravilhosa. A trilha sonora está no ponto da Capcom, porém, o game foge um pouco do que simbolizou o filme para a época, galera. Tenta trazer um pouquinho da magia da Disney e do filme, mas nada como a própria empresa colocar a mão, que foi o que a Disney fez no game do Mega Drive, para trazer toda a magia que a Disney poderia colocar no game. Então, o game do Super Nintendo é um excelente game, é um game maravilhoso, que vale muito a pena você jogar. Mas você não vai encontrar a mesma magia do que no game do Mega Drive. Agora, para você aí que é fanboy de um ou do outro aí, que eu não sei qual que você segue aí, porque na época tinha essa treta, galera. Qual o melhor dos dois? Não sei, vou deixar por tua conta aí. Escolha aí, briga aí entre vocês aí, eu tô fora disso, meu amigo. E agora nós vamos parar na geração 8-bits, galera. Nós vamos falar de um game que realmente deixou muitas saudades para o lendário. Não é um game que fez um enorme sucesso lá no Nintendo 8-bits, mas que merecia um carinho muito especial por todos os gamers daquela época. Estamos falando de Darkwing Duck, um game produzido pela Capcom que realmente é um primor para o Nintendinho. Baseado também no desenho que fez um enorme sucesso lá nos stages, no ano de 1991 e 1992, passou aqui no Brasil na antiga TV Colosso e também no SBT na TV Craggy, Darkwing Duck. Mas conhecido como o Pato da Capa Preta, era uma verdadeira sátira ao Batman e ao universo do Homem-Morcego. Patoringa que o diga, né galera. Pois bem, galera, voltando ao game do Nintendinho. A Capcom nos presenteou com uma verdadeira pérola para o Nintendinho. Um game de plataforma maravilhoso que traz muitas mecânicas de Mega Man, galera, da franquia Mega Man. Por isso que muita gente diz que no caso seria o Mega Man no formato de patolino, cara. Muita gente diz isso aí até hoje, porque as mecânicas são muito parecidas, o modo de jogar também é muito parecido, a trilha sonora lembra muito também os games de Mega Man. Enfim, galera, é um verdadeiro clone de Mega Man, porém com o patolino. Realmente muita gente diz isso aí e se você analisar o game em si no contexto, é realmente isso. Mas bem, galera, falando desse jeito, os games de Mega Man eram ou não eram bons no Nintendinho? Por aí você já pode tirar suas próprias conclusões do que eu estou falando. Esse game da Capcom é um game fantástico para o Nintendinho e realmente deveria ter sido melhor aproveitado aí pelos gamers da época. Realmente é uma pérola esquecida para o Nintendinho, mas que ainda dá tempo de você jogar, se você ainda não jogou. Bom, galera, já na geração 16-bits, nós tivemos um game que seria, olhando nos dias de hoje, pouco usual, como você preferir, e que usou um personagem nada convencional e que poderia levar realmente ao fracasso do game. Estamos falando do verdadeiro pateta. É isso mesmo, Golf Troop foi lançado em 1993, galera, para o Super Nintendo. Com exclusividade para o Super Nintendo e que deixou muitos fãs do Mega Drive e da Sega com uma verdadeira inveja, pois o game é um verdadeiro primor, cara. Primor que a Capcom conseguiu fazer com aquele game. Algo incrível. É algo realmente incrível. Primeiro, a sua visão isométrica 2D, apresentando pateta e maxi em um formato de game que remete aos grandes games de puzzle da época, mas trazendo o universo fantástico e imersivo da Disney, cara. Puzzle, para dar e vender, muita diversão você encontra em Golf Troop. Uma verdadeira obra de arte para você jogar. Realmente o game é tão divertido. E quando você joga o multiplayer, ele se torna ainda mais divertido, que entrou para a história, galera, como um dos melhores games do Super Nintendo. Olhando para a época, se você dizer, esse game não ia dar em nada. É o pateta, cara, com o Mickey para usar, com o Pato Dona, com o Tio Patinhas, com muitos outros personagens da Disney, cativantes, você vai usar o pateta, Capcom. E vai dar certo? Pois bem, galera. E não é que deu, cara. O game é maravilhoso e contesta aí toda essa essência de que Ah, um personagem obscuro não vai fazer sucesso. Sim, galera, realmente, pateta e maxi Golf Troop é uma verdadeira pérola do Super Nintendo e que causou muita inveja para os seguistas da época, que ficavam revoltados e vêem um game com aquela qualidade no Super Nintendo e o Mega Drive chupando o dedo. Simplesmente um dos melhores games do Super Nintendo, sem sombra de dúvidas. Ah, galera, castelo da ilusão. Castle of Illusion. Não há palavras para descrever esse game da SEGA. É simplesmente um marco na história dos videogames. Uma obra de arte que a SEGA conseguiu fazer lá em 1990 para o Mega Drive. trazendo o melhor que o Mega Drive poderia oferecer para a época. É simplesmente uma verdadeira pérola para o ano de 1990. E se você se transportar para aquele ano e se colocar naquele mesmo ano como um verdadeiro jogador de Mega Drive, vendo pela primeira vez Castle of Illusion, você vai viajar em matéria de gráficos, que era o top, dos tops para a época, em matéria de efeitos sonoros, em trilha sonora espetacular, com músicas que até hoje ressoam nos nossos ouvidos. Realmente, a trilha sonora de Castle of Illusion é espetacular, galera. Composta por Tukuriko Wabo, Eshigenori Kamiya, é uma verdadeira obra de arte, é uma verdadeira sinfonia para os ouvidos de qualquer gamer que jogou esse game nos anos 90, cara. A jogabilidade do game é impressionante. É impressionante. O que a SEGA conseguiu fazer com Castle of Illusion é algo para entrar para a história dos videogames de todos os tempos. Um verdadeiro clássico para o Mega Drive. E o que é mais impressionante ainda, viria em 1991 com Castle of Illusion para o Master System, que por incrível que pareça, para muita gente aí, ele consegue ser melhor do que a versão 16-bits. É isso mesmo que você ouviu, um game de 8-bits consegue ser melhor do que uma versão 16-bits. E vale ressaltar aqui, que a versão 16-bits já era um verdadeiro primor para a época. Agora você imagina, Castle of Illusion no Master System, usando tudo, tudo que o console poderia oferecer de melhor para a época. Era algo sensacional, galera. Para quem não tinha um game 16-bits, que era muito caro, mas todo mundo praticamente tinha um Master System em casa. E poder jogar Castle of Illusion no Master System, com uma trilha sonora épica, com uma jogabilidade fantástica, com fases maravilhosas, muito bem construídas, coloridas, graficamente o jogo é um primor, realmente foi algo inesquecível para todo mundo que teve um Master System naquela época. Ou seja, o game no Mega Drive era um primor, e o game no Master System era um primor melhor ainda do que o jogo de 16-bits. Isso na minha humilde opinião, galera. Realmente, um game para entrar para a história e para ser estudado por todos. Porque realmente, o que Castle of Illusion conseguiu fazer no Mega Drive e no Master System foi algo realmente incrível. E vale ressaltar que durante um grande período, antes da chegada de Sonic e depois da morte de Alex Kidd, talvez o Mickey seja o maior representante da SEGA naquele período. Porque tivemos games realmente fantásticos, tanto do Mickey como do Pato Don't para o Mega Drive e também para o Master System. Ao longo desse vídeo, nós vamos falar de mais alguns. Mas Castle of Illusion é simplesmente uma obra de arte para o Mega Drive e para o Master System. Acabamos de falar de Mickey e agora vamos falar um pouquinho do Pato mais querido do mundo, ou seja, Pato Donald, com dois games para o Mega Drive que eu quero ressaltar aqui nessa lista. Primeiro, Quackshot, que é um game que realmente dispensa apresentações para todo mundo que viveu a geração de 16-bits. Em qualquer lista de melhores games do Mega Drive, você sempre verá figurar Quackshot ali representando bem os games da Disney. Lançado em 1991 para o Mega Drive, o game trazia uma jogabilidade perfeita para a sua época. É, galera, Quackshot apresenta Pato Donald em busca do tesouro, pegando carona no grande sucesso que Dunk Tens estava fazendo. Pato Donald sai em busca de um tesouro e vários artefatos em um grande mapa ao redor do mundo. O que chama atenção na jogabilidade desse game é que ele nos apresenta um game de plataforma mas ele não é totalmente linear. Vai ter momentos que você vai ter que ir numa fase pegar um item e voltar em outra porque você vai usar aquele item na outra fase. Outra coisa que chama atenção é justamente uma arma fora de contexto, cara. É isso mesmo. O Pato Donald utiliza justamente um entupidor de pia, cara. É. só que ele é usado de forma magistral no game. Ele é usado pra você escalar paredes que você não pode alcançar. É usado pra você também acertar os inimigos. Cara, esse game só quem jogou sabe do que eu estou falando aqui, cara. É um game realmente que traz uma das trilhas sonoras mais épicas do Mega Drive e realmente merece estar na lista de melhores games do Mega Drive e merece realmente estar em qualquer lista de melhores games para o Mega Drive sem sombra de dúvidas. Eu lembro da recepção desse game lá nos anos 90 as revistas dando nota máxima para Quackshot e nós gamers também damos nota máxima para Quackshot na época, cara. Eu lembro de várias vezes alugar esse game na locadora, jogar várias vezes, rejogar, virar, revirar, ou seja, é um game daquele tipo que você joga e não enjoa de tão bom que o game é. Quackshot é uma verdadeira obra de arte para o Mega Drive e merece realmente estar no lugar de destaque. Ainda no Mega Drive na geração 16-bit nós tivemos em 1995 um game, mas agora não exclusivo para o Mega Drive, multiplataforma, galera. Também apresentando o Pato Donald como o verdadeiro herói. Agora ele podia se transformar num verdadeiro ninja, cara, é isso mesmo. Pato Donald em Mario Mallard ou como você preferir e aí, Cold Shadow, cara. Realmente o game nos apresenta uma gameplay também em plataforma, pegando muitas das mecânicas do que foi Quackshot, só que agora, quatro anos depois, só que agora, com gráficos muito melhores e uma jogabilidade também perfeita para a sua época. Não tem o mesmo carisma, vale ressaltar isso aqui, que Quackshot em sua versão para o Mega Drive, mas é um excelente game, multiplataforma para o Super Nintendo e também para o Mega Drive que vale estar nessa lista de melhores games da Disney de todos os tempos. Bom, galera, e antes de eu falar daquele que eu considero o melhor game que apresenta os personagens da Disney de todos os tempos, até porque nem todos os games foram produzidos pela própria Disney, eu quero fazer aqui algumas menções honrosas de games que poderiam realmente estar nessa lista de melhores games da Disney de todos os tempos. Dois games do Master System que eu vou citar aqui. O primeiro é The Lucky Jimmy Copper, cara, um game maravilhoso para o Master System lançado em 1991 que seria aquele que iria fazer contrapartida com o Quackshot para o Mega Drive. Realmente, para o Master System é um game estupendo, fantástico, maravilhoso com uma jogabilidade épica, trilha sonora espetacular, gráficos, belíssimos para o Master System. É um game inesquecível para o Master System e facilmente vai estar em lista de melhores games do Master System com certeza, cara. Outro lançado já mais na frente em 1994 é Deep Duke o Trouble, também um game que dizem aí que é a sequência direta de The Lucky Jimmy Copper. Outro game também maravilhoso para o Master System e vale ressaltar que também saiu para o Game Gear, cara. Beleza? Já na geração 32-bits nós vamos falar daquele que é Donald Duke Going Quackers, cara. Também um game maravilhoso que pega mecânica ali, mecânicas muito da franquia Crash Bandicoot, apresenta ali uma jogabilidade maravilhosa baseada justamente em Crash Bandicoot aonde você vê um personagem por trás correndo na tela e algumas fases também lineares 2D em 3D maravilhoso, cara. Maravilhoso aí com uma perspectiva 3D maravilhosa. Realmente aí são três games que facilmente estariam aí na lista dos melhores games de todos os tempos da Disney, cara. Beleza? Mas vamos lá naquele que eu considero o melhor game de todos os tempos. lançado em 1990 também pela Capcom, DuckTales para o Nintendinho é um game memorável. Não sei, galera, te explicar porque ele está na primeira posição aqui desse top de melhores games da Disney de todos os tempos. Talvez seja por fator nostálgico. É nos castelos, é nos duelos, DuckTales. realmente o game usa e abusa de todo o potencial que o Nintendinho poderia oferecer. Com uma gameplay intuitiva, não linear, vale ressaltar aqui que as fases é um 2D plataforma muito comum da época, mas ele não é linear, galera. Você vai ter que em algumas fases voltar em outras, descobrir a ordem certa das fases. Os cenários são muito bem construídos com gráficos que realmente traduziam toda a essência do desenho DuckTales que também estava fazendo um sucesso extraordinário na época. Eu não sei, galera, o sucesso desse game para ele estar nessa lista de primeiro game para mim reverenciado por todos como o melhor game da Disney de todos os tempos talvez seja muito baseado também no desenho que é considerado também por muita gente como um dos melhores desenhos da Disney de todos os tempos, galera. Realmente DuckTales marcou época no Brasil, marcou época nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós vimos DuckTales no SBT, cara, era maravilhoso, a gente esperava ver os episódios de DuckTales nas manhãs do SBT e também no Disney Crush com novos episódios. Realmente o desenho era uma obra prima, uma obra de arte que conquistou muitos fãs e alegrou as manhãs de muitos adolescentes e de crianças lá nos anos 90. Talvez por esse fator o game tenha feito tanto sucesso não somente aqui no Brasil mas em todo o mundo. Mas vale ressaltar que o game tem suas qualidades e são impecáveis. A trilha sonora é maravilhosa, é espetacular e traduz muito bem um mundo de magia que DuckTales apresentava na TV para nós quando éramos pequenos, vendo o desenho de DuckTales e conseguiu traduzir para o game de forma espetacular esplêndida e fantástica realmente um dos games mais memoráveis de todos os tempos para o Nintendinho em qualquer lista galera qualquer lista que você pesquisar de melhores games do Nintendinho DuckTales vai estar lá figurando e vale ressaltar também que é um dos games mais vendidos da Capcom para o Nintendinho de todos os tempos ressaltando aí que realmente foi um verdadeiro sucesso não só para nós gamers mas também para a equipe de produção da época que muita gente reconheceu esse game mundialmente também para a mídia especializada dando nota máxima para esse game dizendo que esse game era um primor para o Nintendinho que usava e abusava de tudo que o Nintendinho poderia oferecer realmente um game lá de 1991 e que até hoje galera realmente um game lá de 1990 para 1991 e que até hoje nos diverte que até hoje consegue cativar pessoas gamers ao redor do mundo por isso esse game merece estar na lista dos melhores games da Disney de todos os tempos a minha lista a lista do lendário no top 1 galera porque realmente ele é inesquecível marcante e fantástico galera beleza agora quero ouvir a opinião de vocês se o seu game não está aqui nessa lista deixe aí nos comentários desse vídeo para enriquecer a discussão dos melhores games da Disney de todos os tempos vale ressaltar que se você está aqui pela primeira vez ó aperte esse botãozinho vermelho aí de inscrever-se ativa o sininho para receber todas as nossas notificações aproveita e taca aquele belo dedão no like para nos ajudar com o crescimento do nosso canal e você tem total liberdade aí para divulgar esse vídeo com toda a tua galera aí no Facebook no WhatsApp no Instagram ou seja no universo todo que você quiser aí para que nós venhamos conquistar o universo galera eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo fui galera até a próxima valeu aí vem um furacão vem sensação tem corrida em avião vem emoção é nos castelos é nos duelos docteios são os caçadores de aventura todos eles são grandes figuras por isso a garotada só quer beckers uh uh ooo ooo o o o o